Tem algum tipo de... Vocês já tem ideia de quantas temporadas tá programado ou não tem essa previsão? E outra coisa, Jonathan, tem como se preparar pro final dessa série? Esse é o tipo de série que é como o filme do Titanic, todo mundo sabe como acaba. E eu imagino que a parte da paixão de Cristo é uma coisa que vai sendo preparada, preparada, mas quando acontecer eu acho que vai ser muito pesado pra cada um de vocês como atores. Um desafio muito grande. Vocês estão preparados pra isso? É melhor não pensar. E quantas temporadas tá programado pra ter o The Chosen? Bom, serão sete temporadas e talvez há... Pode acontecer coisas depois do The Chosen, mas a série The Chosen termina depois de sete temporadas. A temporada cinco vai focar na Semana Santa, a sexta vai focar na Crucificação e a sétima na Ressurreição. E na Ascensão. E talvez além, não sabemos ainda, a gente não recebe os roteiros ou as histórias com tanta antecedência assim. E que isso também ajuda, porque eu acho que isso também nos ajuda a focar o que está na nossa frente, a focar no presente. Eu, pessoalmente, não consigo pensar muito sobre a Crucificação antes de fato considerar na Semana Santa, porque é a próxima temporada. Então recebemos os roteiros pra temporada cinco agora, eu estou lendo esses roteiros e óbvio que há referências à Crucificação e estamos preparando o terreno pra chegar lá. Mas pra mim, mentalmente, eu não posso me permitir chegar lá ainda, porque aí vai me afastar do presente. E da coisa mais importante pra mim, que agora, como ator, é garantir que eu esteja presente na cena em que eu estou fazendo com eles, que eu esteja lá e focando no que eu preciso fazer, pra garantir que eu esteja de fato aterrado na realidade do que está acontecendo. É, porque os nossos personagens, eles não necessariamente sabem o que está por vir. Ele falou, ó, pessoal, eu vou ser crucificado, sabe? Não, a gente não sabe de nada. Então nós, como personagens, nós temos que focar no presente. Mas eu, Lara, na vida real, estou pensando, não, meu amigo! Vamos mudar esse final! A gente mata todos os romanos e salva ele! Não morra, por favor! É, exatamente, vamos mudar a história. É um spoilerzinho aí. Pronto, mentira, não. Quer acrescentar alguma coisa? Não! Não! Como atores de ter essa dualidade, né? Ao mesmo tempo, vocês estão buscando serem melhores, só que não tem uma Bíblia, não tem um ensinamento anterior que te dê essa base. É tudo a partir de fragmentos que vocês estão vendo na hora. Então, tem muita informação que vocês não sabem, entendeu? Como que é trabalhar só com as partes que vocês sabem, que vocês ouvem de Jesus, ou que acontece perto de vocês. É como se vocês tivessem muita informação a mais que vocês não podem liberar, como a crucificação de Cristo, por exemplo. Vocês não podem deixar isso transparecendo. É, eu acho que é basicamente a função do ator preencher essas lacunas para chegar nesse momento de todas as escrituras. Então, nós temos essas histórias de fundo que são tão ricas em detalhes e explicam em tantas dinâmicas e relacionamentos como que elas evoluíram, principalmente com a relação de Mateus e Jesus, nesses momentos que eles estão a sós. Então, faz os momentos históricos serem mais plausíveis e isso deixa eles mais ricos. E até para Eden também, a gente não sabe nada sobre ela na Bíblia. Sabe, a gente só sabe que Simão Pedro era casado porque Jesus curou a sogra dele. Só isso. E eu acho isso tão incrível que Dallas e os outros roteiristas conseguiram dar voz a ela e uma história a ela e uma história com a qual muitas mulheres e muitas pessoas podem se relacionar porque ela não é perfeita. Ela tem uma fé muito forte, mas ela tem dúvidas, ela sofre com a perda, tem luto, confusão e ela se sente partida. Mas ela encontra aquela cura espiritual e ela espera que ela se torne aquela base para o Simão. E a história foi contada de uma forma tão linda. Então, cá estamos. Eu não sei. E qual cena para vocês foi mais marcante? Imagino que para cada um de vocês alguma cena marcou mais nessas quatro temporadas. O que vocês poderiam dizer? Olha, eu tenho várias, então eu vou deixar eles começarem. Não, você começa. Uma cena que nós fizemos juntos e foi a primeira vez num set de verdade, assim, com pessoas incríveis, assim, e eu me conectei tão bem com você de primeira. E eu acho que é só, a gente tinha que se olhar, era só a gente se olhar e a gente começava a chorar. É mesmo? Chorando. É? Chorando? É, a gente chorava. Tem uma carga emocional muito grande, então... Tem, tem. E eu estava nervosa, eu estava lá, tinha que fazer essa cena com profissionais e atores tão talentosos, talentosos, e eu pensava, meio, quem sou eu para estar aqui? E teve um momento em que Jesus fala para a Eden, ei, eu quero que você saiba que eu te vejo. E não foi só eu e a personagem. Foi, de fato, eu percebendo, tipo, ah, ele me vê mesmo, sabe? Eu não tenho que me sentir um fardo ou me sentir sozinha, como se você estivesse fazendo tudo à toa, sabe? Porque ele me vê. É, eu acho que uma das coisas que eu gosto de imaginar com esses caras é de ter oportunidade e momentos nas cenas em afetar e ser afetado por eles. Toda temporada tem diversas cenas que são, que criaram um impacto pessoal muito grande em mim. E eu acho que consegui trabalhar com eles, com esses atores, e sentir a autenticidade desses altos e baixos emocionais nas cenas é o que faz a gente amar esse trabalho, amar essa história e contar essas histórias e nos utilizando como instrumentos de bagagem emocional, sabe? Os sentimentos e as opiniões e as ideias e as frustrações e tudo, tudo isso está focado no trabalho que estamos fazendo e desde que nós sejamos autênticos com nós mesmos, é isso que faz a história criar vida. Mas tem alguma cena em particular que você gostaria de lembrar ou contar alguma coisa sobre o processo ou de bastidores que você acha foi marcante para você? Olha, não é uma resposta fácil, mas eu acho que uma das séries que sempre fica comigo assim na minha memória como minhas cenas preferidas é a entrada de Jesus na série onde nós vemos a Maria Madalena num celeiro e ela está num bar e ela está bebendo e ela está numa situação bem ruim num lugar muito obscuro e Jesus chega chamada de Lilith e coloca a mão é, quando ela é Lilith ainda e aí ele coloca a mão na mão dela e fala isso não é para você e isso ainda bate em mim, sabe? Toda vez que eu assisto essa cena eu penso nossa e aí ela sai ele vai atrás dela segue ela e chama ela convida ela a ele e toda vez que eu estou vendo isso parece que eu estou vendo duas pessoas diferentes fazendo uma cena que me emociona muito sabe? É muito estranho assim não há muitos momentos eu não sei vocês mas eu não sei não há muitos momentos em que eu de fato consiga me ver sendo outra pessoa e com outra pessoa com quem eu fiz a cena e ser afetado como se não fosse eu sabe? É muito único e particular dessa série e isso me emociona de uma forma que eu acho que isso me emociona em um nível realmente espiritual que é algo que transcende uma série de TV um filme normal sabe? É lindo de assistir e de se surpreender com essa cena Escolheu? A sua? Eu sou sempre o último a responder Então é legal pensar nisso porque eu tenho muitas cenas preferidas mas ouvindo eles eu percebi que são sempre as cenas que eu sei que a plateia os fãs vão aprender com essa série sabe? E o Dallas disse que o o Matheus é meio que o representante dos fãs da plateia da audiência ele está sempre tentando buscar as respostas para todas aquelas perguntas dentro da série verdade verdade Isso exatamente então são nesses momentos que eu me fico que eu fico animado porque eu sei que a audiência vai conseguir se conectar comigo Na temporada 3 tem uma cena entre o Matheus e a Maria em que eles não deixam o passado defini-los e eles não sentem vergonha do passado deles e há uma cena em que há uma conexão entre eles e daquela conversa a fé do Matheus só cresce e ele digamos ele tira uma camada e ele se envolve e ele se envolve como uma pessoa nova e mais forte então é a minha cena preferida mas tem muitas outras o Sermão na Montanha tem várias outras cenas preferidas e como que é o dia a dia da filmagem o lugar todo é real e isso faz diferença do que ser num estúdio fechado onde é feita a filmagem vocês se sentem muito mais ambientado por estar próximo de entrar nos ambientes sair ter aquela claridade tudo como que foi essa experiência onde é isso pode falar não, não pode não, você fala fala você não, fala você fala você só de olhar as diferenças entre a primeira temporada e onde nós estamos agora sabe nossa é o sonho de qualquer ator qualquer atriz poder entrar e ter esse estúdio do lado de fora isso é conseguir ver a terra e conseguir sentir e encostar as coisas tão lindas que sabe até o nosso figurino ou os copos as taças que utilizamos isso te coloca diretamente naquele mundo então eu sinto que metade do trabalho está feito ali sabe porque como atores a gente pode usar isso mas na primeira temporada a gente não tinha necessariamente tantas coisas assim né fez sentido é os sets de fato expandiram a gente foi em locações diferentes ah sim com certeza então a gente tinha um set muito pequeno que utilizamos na primeira temporada em parte da segunda também mas na segunda a gente foi para outra locação em Utah que é outro estado e estamos filmando muita coisa nessas locações nos elementos externos em montanhas laterais de montanhas em costas então nós temos sets físicos que são de fato construídos também a céu aberto além de um estúdio de som onde os sets são construídos cobertos então dessa forma nós não conseguimos ficar limitados ao tempo então chove muito no Texas e em Utah tem muitas tempestades que passam por ali então nós temos sets cobertos com estúdios de som onde nós construímos esses sets lá dentro basicamente para as cenas que são nos interiores diferentes sets e temos os exteriores em outras locações que você sai do set e tem o céu o sol e se chover está chovendo sabe e isso pode ser bem desafiador de filmar quando está chovendo quando está ventando muito quando passa um avião por cima da gente e passa muito principalmente no Texas então como a Lara disse tudo isso contribui muito a essa autenticidade da série nunca tiveram que apagar um avião no pós depois porque vazou alguma coisa que não estava já teve? como no Game of Thrones que deixaram um copo de Starbucks é eles deixaram o avião passar Ben-Nur Ben-Nur eu acho que tinha um avião passando eu acho que teve um copo de café eu acho que uma garrafa de água alguma coisa assim passou smartphone nunca Jesus eu te chamo depois dá pra imaginar ou alguém de óculos de sol óculos de sol óculos de sol porque a gente sempre esquece ah vamos filmar ah não meu Deus preciso guardar preciso guardar eu já quase apareci várias vezes com óculos de sol ah é ah é